Programa Observadores. Patrocínio. Sinobrais, a força de cada um, constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Agradecer a você que nos acompanha e dizer que a gente continua aí os nossos programas antigos, né? Inclusive esse também estará à disposição no nosso YouTube, só procurar lá Observadores Marabá, que você encontra muito facilmente nos programas anteriores. Vai encontrar também esse aqui. Assim que terminar aqui, na segunda-feira, entre segunda e terça-feira, a gente já joga no ar e você tem à disposição a íntegra das nossas entrevistas aqui no SBT. Hoje a gente está trazendo mais um entrevistado que vai, com certeza, agregar muita informação a vocês. É um amigo nosso, o advogado Ulisses Veiga. Ulisses, bem-vindo. Muito obrigado, Patrick. É uma honra muito grande estar aqui presente no seu programa Observadores, um programa que tem bastante audiência pelos domingos de manhã. E bom dia, telespectadores. Tenho certeza que a gente vai deixar um pouquinho de informação aqui para vocês. Que bom, que ótimo. O Ulisses, embora um jovem advogado, já tem uma carreira aí muito forte, né? Ele que trabalha junto a prefeituras, trabalhou muito tempo junto a prefeituras, junto a câmaras municipais. Hoje em dia trabalha para uma prefeitura só, porque ele é concursado num município aqui próximo, na área dele, né? Direito. Mas só que o que me levou a te fazer esse convite, Ulisses, é o fato de que na internet você vem dando dicas de direito aí, de coisas simples, né? Que às vezes as pessoas desconhecem, né? Que são direitos simples ou formas mais simplificadas de ir atrás dos seus direitos, de entender um pouquinho esse universo jurídico. E você tem que tentar descomplicar isso um pouquinho através das suas redes sociais. Então eu quero primeiramente te parabenizar por estar prestando esse serviço público, né? Nos seus momentos ali mais folgados, né? Sempre gravando um vídeo, deixando uma arte, uma dica ali. E eu aproveitei esse viés para te convidar para estar aqui hoje e dar essa dica aqui para a turma de casa no ar. E vamos, eu queria primeiramente para o pessoal de casa entender essa vibe, eu vou pedir para jogar aqui na tela um vídeo teu, para o pessoal entender um pouquinho como é que você tem feito isso. Tem uma informação importante para você, candidato aprovado em concurso público, que está aguardando a sua convocação e quanto fica observando a administração pública realizando inúmeras contratações temporárias. Você não precisa esperar a boa vontade do gestor em estar lhe convocando. Essa semana o Tribunal de Justiça do Estado do Pará analisou dois mandatos de segurança em dois casos distintos. Um, um candidato aprovado fora do número de vagas, mas havia comprovado, alegado que a administração pública estava realizando contratações temporárias. Nesse caso, o Tribunal de Justiça entendeu que não haveria direito subjetivo, o direito à nomeação para esse candidato. No segundo caso, a candidata aprovada dentro do número de vagas e comprovou que a administração estava, sim, realizando contratações temporárias. E nesse caso, o Tribunal de Justiça, através do pleno, reconheceu o direito subjetivo da candidata em ser nomeada pela administração pública. Pessoal, vocês já estão acostumados aqui, a gente não analisa casos particulares, né? Então, quando ele está falando disso, a gente não está falando de prefeitura A ou B, não é o caso aqui. A gente sempre conversa desse tipo de assunto aqui de forma genérica, né? A gente, o direito público, ele é muito importante, né? Entendemos um pouquinho do funcionamento do ente público, né? Do município, prefeituras, câmaras. E isso é um assunto que o doutor Ulisses conhece muito bem. E eu te perguntaria, Ulisses, isso é uma realidade que N prefeituras aqui na região passam por isso, né? O tal do funcionário contratado nunca some, né? Sim, isso é verdade, Patrick. Isso é uma realidade, entendeu? Inclusive, não só do estado do Pará, mas prefeituras Brasil afora, de interior do Sudeste, entendeu? Estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro. A gente pensa que para lá, por ser grandes centros urbanos, essa mentalidade não existe mais. Mas ela ainda está impregnada, assim, no Poder Executivo Municipal. Até para deixar bem claro, quando a gente fala isso também, nós não temos nada contra o funcionário contratado. Em algumas situações, ele vai continuar sempre sendo necessário, né? Então, não estamos falando isso aqui para pegar no pé de nenhum servidor contratado que está ali prestando seu serviço, foi contratado e está prestando seu serviço. Até porque o contratado temporário, ele tem previsão constitucional. Também, exato. Porque é para viabilizar contratações de excepcional interesse público. Foi bastante utilizado nessa época da pandemia, por exemplo, onde o sistema público de saúde ficou abarrotado. Verdade. Vários profissionais de saúde tiveram que ser afastados porque faziam parte do grupo de risco ou porque adoeciam. E se não fosse essa permissibilidade da Constituição Federal, com certeza nós estaríamos numa situação pior durante a pandemia. Perfeito. Muito bem lembrado. Foi um artifício muito necessário nessa época, no auge da pandemia, porque a gente não acabou ainda a pandemia, mas no auge da pandemia, e que realmente salvou muitas secretarias de saúde por aí, né? Não só as de saúde, como as de educação. Nós sabemos que a Secretaria de Educação tem servidores quase idosos, né? Perto de se aposentar, e que seriam do grupo-alvo, né? Daquele grupo que estaria mais exposto a se contrair a Covid-19. E esses foram automaticamente afastados, né? Foram afastados. Foram afastados. E aí entre, entendeu, as atribuições profissionais dele, existe um interesse público, a continuidade da prestação de serviço público. Verdade. Então, e por isso, várias administrações públicas, respaldadamente, na lei, elas fizeram essas contratações temporárias. E são legais e foram decisões acertadas, inclusive. Perfeito. Muito bem lembrado. Eu queria focar um pouquinho, dentro desse assunto, doutor, na visão daquele cidadão que está aprovado nesse momento, seja em algum concurso de prefeitura, ou de empresas públicas, ou do Estado, ou federal, e que no momento está aguardando ser chamado, e eternamente aguarda, e nunca vê essa lista de chamadas a chegar. O que você poderia dizer para esse... Sim, é bom lembrarmos que a aprovação no concurso público, ela gera apenas mera expectativa de direito. Sim. Existe duas... Não tem uma obrigação direta. O STF, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu que, se você passar dentro daquele número de vagas que foi ofertado no concurso público, a administração pública, durante o período de validade daquele concurso, até o final, ela é, sim, obrigada a convocar aqueles servidores. Aqueles que estão abaixo da lista, não. Então, por exemplo, se você passou no concurso público, foram ofertadas dez vagas para um determinado cargo, e está afindando o concurso público, e você ainda não foi convocado, você pode, sim, buscar o judiciário para tentar fazer valer o seu direito a ser nomeado naquele concurso público. Muitas vezes, quando a gente vê algumas pessoas desesperadas nas redes sociais, dizendo que, com certeza, o tempo limite de validade já está chegando. Sim, com certeza. Diferentemente daqueles que estão abaixo desse número de vagas, eles, assim, eles formam um cadastro de reserva. Perfeito. Então, assim, como funciona? À medida que a administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, vai necessitando repor os seus quadros, ele utiliza daquele cadastro de reserva. Então, se, por exemplo, uma pessoa que está ali, naquele quadro de reserva, e verifica o seu ente público, o poder executivo municipal, federal, estadual, realizando contratações fora das hipóteses legais, pode vir, sim, a surgir o direito dele de se obrigar o ente público a efetivar a convocação e a nomeação desse servidor. Mas isso aí é cada caso, tem que ser analisado judicialmente. É justamente o que eu ia lhe perguntar, exatamente isso. Que a gente vê muito, ao longo da história, a gente já viu muito ocorrer isso aí, daquele cidadão que foi, eu fiquei na chamada de servidor, mas, obviamente, não servidor, porque nunca tomou posse, né? Mas daquele cidadão que passou no concurso público em determinada área, vamos imaginar aqui um enfermeiro, né? Ou técnico de enfermagem. E ali, daqui a pouco, ele vê como essa área surgir, enfermeiros e técnicos de enfermagem contratados, sendo que existe esse concurso recém-realizado, que está em validade e ele nunca é chamado. Ele é preterido. Ele é preterido. É isso, entendeu? Então, gera, sim, o direito à sua nomeação. Perfeito. Ele pode ver em cima, né? Observando-se a classificação, entendeu, daquela lista. Perfeito. Isso. Mais alguma observação a fazer dentro dessa área? Não, acredito que por enquanto são informações já... Doutor, outra situação. Já que a gente está falando de prefeituras, de municípios, esse ano é um ano eleitoral, né? E a gente sabe que tem N candidatos aí na rua, daqui a uns dias já estarão pedindo voto, né? Para deputado, para senador da República, Presidente da República, Vice-Presidente, Deputados Estaduais e Federais, né? Uma vez eleitos, né? Que dicas o senhor daria para esses futuros políticos em relação à coisa pública, né? O senhor que tem visto de dentro as carências que a gente tem na máquina pública, o que o senhor poderia dizer que deveria estar na pauta hoje de discussão durante a eleição, né? O que as pessoas deveriam cobrar dos candidatos e o que esses candidatos deveriam se propor se tratando do futuro da administração pública? Nós eleitores, né? Nós temos um papel muito importante com aqueles que vão nos representar. Perfeito. Então, seria interessante você estudar a vida pregressa desses candidatos, né? Verificar qual é a experiência deles, o que eles fizeram em prol da sociedade, como é a conduta deles na vida pública, porque isso com certeza vai refletir no seu cotidiano, né? Seja no posto de saúde, quando você vai procurar lá, que pode faltar um médico, a escola do seu filho, a qualidade da merenda escolar. E tem uma teoria que se aplica ao direito ambiental, que é a teoria da vedação ao retrocesso, que é o efeito clique, que se chama. Ele foi tirado, Patrick, dos montanhistas, né? Que usam aquela corda para escalar e à medida que eles vão escalando, aquela corda não tem um artifício, um sistema. Uma trava. Uma trava que ela não volta mais. Então, foi tirado desse nome. Então, a população brasileira, ela hoje não admite mais retrocesso em qualquer área da vida. Isso é verdade mesmo. Verdade mesmo. E o senhor usou um termo, essa questão da... Deixa eu ver se eu me expresso bem, né? Eu entendo que... Vamos dizer que a pessoa tenha... É muito estudada, né? É formada em Harvard, é formada na USP, etc. Não quer dizer que aquela pessoa, à medida que ela entrou na política, que ela vai ser o melhor político. Isso. E eu também acho que aquela pessoa menos letrada, é óbvio que a gente vai precisar que os políticos sejam pelo menos letrados, né? Mas aquela pessoa menos preparada em termos de estudo, ou de doutor, ou etc., ela também pode ser um bom político. A história mesmo da política no Brasil demonstra isso, né? Nem sempre você precisou ser um doutor em alguma coisa para você ser um bom gestor, para você ser um bom político. Ao contrário, você vai se cercar de pessoas que entendem, né? Porque eu vejo que essa questão do lado da empatia, né? Da confiança, ela é muito importante. É um fator que nunca vai deixar de ser importante. Porém, não podemos desprezar justamente o que o senhor colocou em tela, que é investigar minimamente a vida do seu candidato e entender se ele é uma pessoa que tem, ao longo do tempo, procurado se preparar melhor para, na medida em que vier a ser um servidor público temporário, né? Com um gestor público, com um cargo eletivo, ele possa dar o seu melhor de retorno para aquela comunidade. Não sei se eu falei besteira. Não, falou corretamente. Isso aplica-se em todas as áreas, né? Quando a gente vai procurar um determinado profissional liberal, seja um médico, um advogado, a gente não só procura a formação teórica dele, né? Se ele estudou na USP, no NB ou em Rava, mas se ele tem a parte prática, né? Aquilo ali, o cotidiano, como ele sabe lidar com os seus problemas, as questões das relações sociais, políticas, ela é bastante importante. Muitas das vezes você tem um excelente teórico, mas quando ele é posto ali na chefia do poder executivo, no cargo de prefeito municipal, a pessoa não tem a mínima relacionamento político e social. E isso ingesta o governo. Nós temos alguns casos de juízes extremamente qualificados, procuradores que eu tinha, me espelhava neles, achava bastante competentes, que assumiram chefias de poder executivo e que não souberam manejar o trato da coisa pública, porque ali a vivência é diferente. Muito bem colocado. Ou seja, eu penso muito, vou fazer aqui uma comparação esdrúxula, né? Mas que a gente vê acontecer direto. O Zico foi um dos maiores camisas 10, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, mas ele sempre fala isso, que ele nunca vai aceitar um convite para assumir o Flamengo, porque ele sabe que ele não vai dar certo, as pessoas vão esperar dele que ele seja o craque, como gestor, que ele foi como jogador. E ele sabe que ele não vai poder devolver isso dessa forma. Então, essa coisa da expectativa, que existe também muito na política, eu acho que a gente deve acabar com esses rótulos, né? Porque nem sempre alguém que é doutor vai dar certo na política. Até porque, Patrícia, desculpa te interromper, existe uma diferença muito grande entre a vida particular, privada e a vida pública. Na sua vida particular, na sua vida privada, você pode fazer tudo que a lei não proíba, entendeu? Na vida pública é diferente. Você só pode fazer o que a lei permite. Perfeito. E muitas das vezes, a pessoa é acostumada, por exemplo, numa instituição privada, onde as normas são mais flexíveis, ele não tem o controle de... não tem aquela... a questão da controladoria, os órgãos de controle, controle social, controle jurisdicional, a pessoa muitas vezes tem muita dificuldade de estar gerindo a coisa pública. Perfeito. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o doutor Ulisses Veiga, advogado, conversando sobre dicas em geral, né? E logo na volta do intervalo, a gente vai falar sobre uma lei que acaba de estrear, está a zero quilômetro, estreou agora no final de junho, e que eu tenho certeza que muita gente de casa, vai interessar para muita gente aí de casa, ele vai analisar um pouquinho disso para a gente. Nós vamos para o intervalo rápido e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Hoje nós estamos recebendo aqui, essa fera aqui, o doutor Ulisses Veiga, advogado, marabaense. Eu quero aproveitar esse início de bloco para mandar um abraço para a doutora Kelly Servilha, esposa dele, também advogada, uma profissional que nós somos grandes fãs dela, e quero te deixar um abraço, Kelly, e te agradecer também por tudo. Você que é uma parceira aqui do Grupo Correio, sempre que a gente precisa de alguma situação, você sempre está pronta ali a nos esclarecer, a nos ajudar aqui nas nossas pautas. doutor Ulisses acaba de estrear aí a lei 14.382, uma lei desse ano, foi sancionada agora no mês de junho, e que ela permite a troca de nome. Eu até vou pedir para o seu latião colocar aqui na tela. Está aqui, lei federal permite mudança de nome após os 18 anos. E isso aí está repercutindo muito, principalmente porque a gente conhece N casos em que as pessoas teriam interesse ou têm interesse em fazer uma correção no seu nome. Nome não é uma coisa que a gente escolhe, a gente descobre que a gente tem aquele nome que a gente já vai se antenar na vida. Não é mais, né? E agora já não é mais. Já não é mais. Só para já adiantar, como funcionava isso antes? Para você fazer qualquer troca no seu nome, você tinha que entrar com uma demanda judicial, não é isso? Na justiça estadual, e tinha que argumentar com o magistrado, ou seja, tinha que ter uma tese, de que defendendo o porquê que aquele nome te constrangia ou te causava algum problema. Ou seja, o que eu acho o maior avanço, já vou dar a minha opinião, Doutor, antes da sua fala, o que eu acho o maior avanço dessa lei é justamente o fato de eu poder fazer uma escolha minha sem precisar me justificar para ninguém. É uma escolha pessoal. Pela qual, quando ela me foi imposta, isso eu estou falando por nome de todos, eu não tive a opção de ser ouvido. Então, fantástico que ele teve essa ideia, tramitou no Congresso e acaba de ser sancionado. Eu queria só falar a sua explicação sobre como funciona isso aí. Sim, Patrick. Essa lei trouxe fortes alterações na lei de registro público. Como você já falou, ela permite a pessoa que seja maior de 18 anos a buscar um cartório de registro civil e, independentemente de motivação, eu quero mudar meu nome ou um sobrenome. Lembrando que por sobrenome tem uma regrinha, que ele tem que provar que esse sobrenome faz parte de alguma ascendência dele. Ótimo. Ou, de repente, ele vive em união estável e se ele tiver feito uma escritura pública de união estável, ele consegue, sim, adotar o nome da sua companheira ou do seu companheiro. Perfeito. Já está aí um detalhe muito importante. Você não pode inventar um sobrenome da tua cabeça e querer, ah, eu acho tal sobrenome bonito, vou botar ele lá, incluir ele no meu nome. Não é assim que funciona. Ele tem que existir na cadeia... No patronímio da pessoa. Eu conheço o termo patronímio porque eu já fiz mudança no meu nome, resgatei o sobrenome da família do meu pai, então, eu consegui fazer esse resgate patronímio... Pela via judicial. Pela via judicial. Demorei nove anos para conseguir. Nossa, imagina, né? Tive que fazer a justificativa, dizer para o juiz por que eu queria fazer a minha mudança e comprovar que a família do meu pai tinha aquele sobrenome por meio de resgate de certidão de nascimento. Aliás, não foi muita documentação, não. A simples apresentação da certidão do meu pai já foi suficiente para fazer esse resgate. Mas, enfim, nem todo mundo tinha esse alcance, essa voluntariedade e o medo que o brasileiro tem da burocracia, que a gente já vive muita burocracia, tolia o brasileiro de ir atrás dessa simples situação aqui. E não só isso, Patrick, até por conta do custo judicial disso, né? Porque com essa alteração, a pessoa, inclusive, não precisa contratar advogado para buscar um cartório. Apenas o emolumento do cartório. Os emolumentos cartorários, né? Cartorários. Que ficam, acredito, em torno de R$ 800 a R$ 1.000. Esse é o valor. Entendeu? O tabelião... Isso já deu informação, nem imaginava que era esse dinheiro todo. É. Mas vamos lá. O oficial de registro, ele não pode se negar, salvo ele desconfie e tratasse de uma estratégia de fraude, alguma coisa, entendeu? Algum desse tipo, com alguma motivação que venha a causar danos a terceiros, que ele suspeitar. Mas, mesmo assim, não é a palavra final. Ele deve fundamentar a decisão dele e encaminhar para o juiz competente para dar a decisão final acerca disso. Caso ele tenha alguma desconfiança nesse sentido que você está falando. Mas o normal, realmente, é a pessoa ir lá e conseguir sem burocracia. Conseguir sem burocracia nenhuma. E, lógico que, cada vez mais, os órgãos estão interligados, né, Patrick? Sim. Então, assim, vão ser oficiados todos os órgãos do governo. É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. É óbvio, né? Vamos raciocinar aqui, pessoal. Você vai lá, vai fazer uma mudança no cartório, né? Estamos partindo do princípio aqui de que vai dar tudo certo. A pessoa vai lá com a sua documentação, vai apresentar. O cartório já sabe o que fazer, vai fazer a sua parte. Você vai fazer o pagamento, beleza. Lembre-se que, da porta para fora, a partir daquele momento, vai haver um efeito cascata. Você vai ficar obrigado a atualizar o seu cadastro em todas as áreas. Seja RG, né, emissão de CPF, banco. Isso. Na verdade, o próprio cartório, mediante o pagamento dos emolumentos, ele faz essa comunicação aos órgãos. Ótimo. Só que caberá à pessoa, né, expedir uma nova via de, por exemplo, de carteira de identidade. Defeito. De CNH. Por exemplo, se os filhos dele, né, se ele tiver filhos, vai ter que alterar também a certidão de nascimento dos filhos e documentos demais que essas crianças tiverem. Um exemplo. Dentro do meu exemplo, né, que eu levei nove anos, consegui fazer esse resgate, coloquei esse sobrenome do meu pai no meu registro. A partir dali, eu tive que sair... Eu demorei dois anos trocando o meu nome. Toda hora eu lembrava de uma coisa. Aí, tinha que ir lá no... Uma coisa que a gente usa a vida inteira, reservista. Então, ali eu demorei um ano e meio para precisar apresentar a minha carteira de reservista em algum lugar. Aí, eu lembrei que eu tinha que ir lá atualizar também. Também. Tive que atualizar a RG, trocar CNH, tive que atualizar meu CPF. Pensei que só o CPF resolvia toda a minha situação junto ao governo federal. É um belo dia, eu fui lá descobrir que eu tinha que atualizar também o meu nome junto à Receita Federal. É uma dor de cabeça sem tamanho. Isso. Eu demorei dois anos só fazendo isso aí. E lembrando bem, Patrick, que essa alteração extrajudicial, ela só pode ser feita uma única vez. Entendeu? A pessoa se arrepender, ela precisa procurar a esfera judicial para voltar ao nome anterior. Perfeito. Mas, assim, eu creio que já vai ajudar uma galera aí. Eu vou citar aqui só um exemplo. Aquela situação que alguém inventa de botar o primeiro nome da pessoa homenageando o pai e a mãe. Aí pega a primeira sílaba do nome do pai com a segunda do nome da mãe. Ou o nome invertido. Ou o nome invertido. São, geralmente, situações que a pessoa, quando fica adulta ou passa a ter raciocínio sobre as coisas, ela já, geralmente, quer fazer essa troca. Então, muito feliz com isso aí. Estou muito satisfeito com essa possibilidade, doutor. Desculpa te interromper, Patrick. Mas tem uma situação interessante. Essa lei serve para alteração de nomes de maiores de 18 anos. Perfeito. Mas vamos criar uma situação hipotética. A mulher acabou de ter o filho, está em casa de resguardo e pede para o marido registrar o nome da criança, um nome pré-acordado durante toda a gestação. Perfeito. Chega na hora do cartório, ele com a declaração de nascido vivo. O pai inventa alguma situação. Ele tem uma ideia mirabolante. De homenagear o bisavô. Ou colocar os quatro sobrenomes, os dois dele e os dois da mulher. O nome do jogador de futebol preferido dele. De futebol ou qualquer um ídolo. E aí chega em casa, amor, olha só a surpresa. Então, por que você está citando isso aí? Porque isso aí também está previsto nessa mesma lei. Nessa lei, a pessoa tem um prazo de 15 dias para fazer essa alteração. Passado disso, somente judicialmente. Ótimo. Essa é a única exceção. Que saiu do HMI semana passada, descobriu que o marido nesse meio tempo foi lá no cartório e inventou o nome da cabeça dele. Você ainda tem aí, você tem 15 dias a contar do nascimento da criança, né? A partir do registro. A partir do registro. Então, 15 dias a contar do dia que ele foi lá fazer o registro, você ainda pode ir lá você mesma e corrigir essa situação. Isso mesmo. Está valendo. Doutor, vamos mudar de assunto? Porque a gente ainda tem muita coisa para discutir aqui hoje. E uma outra dica que eu lhe vi dando é em relação a golpes envolvendo consignado, né? Sim. Consignado é a galinha dos ovos de ouro dos golpistas, né? Porque depois que eles te amarram para você sair dessa amarração aí, eu digo que é que nem o pessoal falava da antiguidade, bruxaria, né? Depois que jogam a bruxaria em você, tem que... Para você sair dessa, é complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, Patrick. O mundo, cada vez mais, ele está muito mais eletrônico, né? Antigamente, você lembra quando a gente pegava uma fila do banco para pagar uma simples conta de telefone da Cozampa, entendeu? E hoje em dia você consegue fazer transações financeiras de forma muito mais ágeis, rápido, durante feriado, final de semana. E tem um público específico, que são os servidores públicos, né? Por eles terem uma renda fixa, mensal, eles são alvo de instituições financeiras, oferecendo sempre empréstimos consignados. E muitas das vezes, essas instituições... Porque para essa instituição, para ela é seguro, porque ela vai descontar direto na fonte. Na fonte, entendeu? Então, não existe nada mais seguro para ela do que isso. O servidor goza de uma certa estabilidade no serviço público, né? Então, ele não perde o cargo de forma tão fácil como aquele da iniciativa privada. Perfeito. Então, o que ocorre muitas das vezes são vazamentos de dados, né? Esses golpistas com dados privilegiados, eles procuram as pessoas, esses servidores públicos, e informam, né? Olha, estou aqui com o seu contrato de empréstimo, número tal, no valor de tantos reais. Eu venho sabendo a vida inteira da pessoa. É a pessoa que está do outro lado da linha e observa a pessoa despejando informações corretíssimas e... Isso passa confiança. Passa confiança. E aí, oferta para a pessoa a possibilidade dela transferir aquele débito, que se chama de portabilidade, para uma outra instituição com taxa de juros menores. A pessoa se sente tentada. Pelo menos a promessa é essa, né? A promessa, a priori, é essa. E são atendimentos, Patrick, assim, profissionais, como de telemarketing. Telemarketing. Essas pessoas parecem que elas recrutam ex-funcionários de telemarketing que têm toda uma experiência nisso, entendeu? Um trato com o consumidor. Via telefone. Via telefone. E aí, a pessoa começa a tratar e aí verifica que há uma certa vantajosidade naquela operação e, no final das contas, a pessoa está contratando um segundo empréstimo pensando que era uma portabilidade. Como é que funciona? Talvez a pessoa fique tão feliz de ter resolvido um problema de uma dívida que estava diminuindo o poder de compra da família. E aí, eles enviam um boleto para a pessoa. Agora, entra o dinheiro, o valor todo da operação e aí obrigam a pessoa, falam, agora você precisa pagar esse boleto. E a pessoa, muitas das vezes, não se atenta que o beneficiário do boleto é uma terceira pessoa que nunca esteve presente naquela negociação, uma instituição financeira. Ou seja, vamos lá. No momento que ela está pagando aquele boleto, ela, na verdade, está dando o dinheiro para o golpista, que é o dinheiro do golpista, e esse valor que ela está utilizando para isso, ela que está devendo agora, junto à instituição financeira. Um segundo empréstimo. Como um segundo empréstimo e ela está amarrada ali. Ou seja, legalmente, ela contraiu o empréstimo e ela está com esse dinheiro na mão. Sim, entendeu? Porém, na prática, esse dinheiro ela já repassou para o próprio golpista na medida que ela fez esse pagamento. Mediante uma fraude, ela acabou efetuando esse pagamento. E muitas das vezes, Patrick, a pessoa demora três, quatro meses para descobrir que caiu num golpe. Porque começam a ser debitados os dois empréstimos. A própria quadrilha, ela não, é porque ainda a operação não se concretizou. Ela efetua o estorno, depósito em conta. A pessoa fica tranquila. Enquanto isso, a pessoa está utilizando um CNPJ, de uma financeira, durante quatro meses aplicando golpe no Brasil todo. Até ser verificado alguém procurar judicialmente ou os órgãos da polícia, entendeu? Até que se extingua esse CNPJ, o prejuízo, entendeu? O golpe já foi milionário, multimilionário em todo o Brasil. E aqui em Marabá nós temos vários casos. E são quadrilhas qualificadas. Tanto é que a gente tem pessoas, servidores públicos federais, pessoas de alto grau de formação que caem, entendeu, nesse tipo de golpe. E depois que caiu? Aí depois que caiu, a gente tem que olhar com uma certa parcimônia. Adianta ainda ir atrás judicialmente? A gente tem que saber como que se deu toda a operação, entendeu? A gente orienta a pessoa a registrar, sim, um boletim de ocorrência e concomitantemente procurar o judiciário, seja pela defensoria pública ou contrate um advogado de confiança, entendeu? A buscar o judiciário para tentar ser ressarcido daquele prejuízo, entendeu? Ou bloquear aquele dinheiro da instituição financeira. É lógico que quanto mais cedo a pessoa fizer isso, maior a chance dela ter êxito, entendeu? De reaver aquele prejuízo financeiro. Certo. Pessoal, a gente está conversando aqui com o doutor Ulisses Veiga. Está muito bom o bate-papo. Com várias dicas para você de casa. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, nessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui o doutor Ulisses Veiga. E eu queria destacar que está aqui nos bastidores um jovem advogado que também trabalha com ele, o Carlos Raiol. Então, falei certo, né? Certo. Carlos Raiol está aqui conosco também aqui nos bastidores acompanhando. Quero agradecer a presença dele. E, em nome deles, eu vou parabenizar toda a turma que trabalha com vocês lá no escritório. Obrigado. E, doutor, antes da gente voltar aqui para o nosso tema, que são dicas de direito geral, eu queria só que o senhor citou aí defessoria pública, né? O senhor hoje é um procurador de município e é concunhado de defessores públicos, né? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da defessoria pública, né? Que é um órgão tão importante que eu cada vez... Toda a força que a gente pode dar para a defessoria pública, a gente dá aqui no Grupo Correio porque nós entendemos que é um instrumento muito importante para a população em geral. Sim, é verdade, Patrick. A defessoria pública, ela cumpre um papel muito importante em atuar em defesa daqueles hipossuficientes, né? São aquelas pessoas que não têm dinheiro em estar constituindo um advogado, né? E, com isso, ela luta pelos direitos daquelas pessoas mais carentes da nossa sociedade que também têm direitos a serem resguardados. Certo. Aqui a gente tem uma sede da defessoria aqui em Marabá, né? Então, eu quero mandar um abraço para todos os defensores públicos, todos os membros da defessoria pública do Estado do Pará que prestam serviço importantíssimo à nossa população. Doutor, a gente estava falando sobre os golpes de consignado, né? E tem um outro artifício que chegou, que é maravilhoso, né? Muito importante, que é o PIX, né? Uma forma de desburocratizar a transferência de dinheiro, né? Porque antes você dependia de TED, DOC, aquela coisa toda. Não consegue fazer final de semana, não faz à noite. Se fosse para outro banco, tinha que botar o CPF. Era uma confusão danada. Com o PIX, um simples número que a própria pessoa escolhe, que é a chave, né? Pode ser o CPF, o telefone ou qualquer outra coisa que a pessoa escolha. Ela faz essa transferência bancária que eu acho importantíssimo, né? Mas, como tudo no mundo, quando tem a mão humana, também vira alvo de golpes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do PIX. Sim, Patrick. Como você muito bem pontuou, o PIX veio acelerar as transações financeiras. Só que o que eu percebo é que a maior quantidade de erros são por parte da própria pessoa que está na transação financeira. Entendeu? Então, o que eu aconselho... Não é culpa da instituição bancária. Não é culpa da instituição bancária. Então, a pessoa, ao fazer uma operação financeira via PIX, certificar se realmente o número está correto. Muitas das vezes é um pouco confuso, né? Porque no WhatsApp o número muda um pouquinho. Tem a questão do DDD. Eu, para mim, pessoalmente, eu procuro pedir para a pessoa digitar o número. Ótimo. Digita o número aí. Aí você copia e cola. Eu copio e colo. Porque se tiver qualquer incorrência, você que me passou o número. E é comum, Patrick, um dia desse, teve um caso de uma conhecida que o esposo dela transferiu para o número dela, ela sabia o número dela, mas errou a digitação. Talvez ele estivesse dirigindo ou estivesse desatento, entendeu? E aí foi para uma terceira pessoa. E aí, nesses casos, o que você deve fazer, Patrick? Você tem ideia? Não, eu tentaria, né? No meu caso, eu tentaria entrar em contato com essa pessoa que foi beneficiada por engano. Sim. E ver se ela, de bom grado, faria essa devolução, né? Caso seja alguém conhecido ou que eu tenha acesso a essa pessoa. Caso não, eu realmente não tenho ideia como é feito. É, o primeiro passo, você acertou, né? Se você puder identificar quem é essa pessoa, né? Às vezes, se você errou e botou uma conta de alguém que é conhecido, então está mais ou menos fácil, né? Ou apelar pela criação cristã da pessoa que ela tem, pelo coração, que ela efetue a devolução. Mas existem outros meios jurídicos que você pode adotar, entrando em contato com o Banco Central, né? O número é 145, que o Banco Central vai intermediar, entendeu? Entre os seus bancos, os bancos envolvidos, tentando uma devolução desse valor. É lógico que também dependerá da autorização daquela pessoa que foi destinatária do dinheiro. Porque eu vi, já vi gente na internet, nas redes sociais, de uma forma que a gente ouve tudo quanto é teoria, né? E o pessoal, já vi gente escrevendo, reclamando assim, ah, mas por que que quando criaram o Pix não permitiram de ter lá a possibilidade da pessoa, né? Ali, nos primeiros dois minutos, três minutos, estornar, né? Desistir. Porque, pô, convenhamos, né? As pessoas usariam isso aí para praticar golpe em todo lugar, né? Você sai dali pagando no supermercado, chega na esquina e você desfaz a operação. Isso, realmente não estaria privilegiada a segurança jurídica da transação financeira, né? Outro ponto é você procurar a delegacia de polícia, porque existe um crime chamado apropriação indébita, né? Que é apropriar-se de coisa móvel alheia impropriamente, entendeu? Indevidamente, sem autorização. Um crime tipificado já antigo pode ser usado nessa situação. Poderia ser utilizado, mas também tem que se verificar a situação concreta. Muitas das vezes a pessoa que foi beneficiária desse Pix errado, ela possuía débitos no banco. E ao entrar o dinheiro, o banco próprio bloqueou o dinheiro. E qual foi a intenção da pessoa, entendeu? E está descaracterizada a apropriação indébita. Mas nada impede da pessoa procurar, buscar ações cíveis, judiciais, tentando de alguma forma ter esse ressarcimento desse dinheiro. Porque querendo ou não, ela teve uma diminuição do seu patrimônio indevido. Pessoal, mas eu acho assim, nada supera a principal dica que é, né? Você está fazendo uma operação financeira, ou seja, envolve dinheiro, né? É uma situação... Todo Pix, antes de você digitar a tua senha lá no final, né? Confirmando. Aparece para você o nome do beneficiário, então lê. Lê. Principalmente, as pessoas hoje não querem ler mais, né? Então lê, se realmente confere o nome ali de quem está recebendo a transferência com a pessoa com a qual você está lidando. E se no caso, se for um Pix para um pagamento de boleto, vai aparecer o nome da instituição financeira também. E Patrick, pode parecer muitas das vezes a pessoa, nossa, como eu fui burro de ter feito isso, né? Mas isso acontece recentemente, foi publicado na imprensa o caso de uma grande emissora de TV que fez um Pix errado no valor de 300 mil reais, entendeu? É um valor considerável. Sim, verdade. E teve dificuldade, a pessoa, olha, ou eu, entrou na minha conta, era o destinatário, era até um advogado, eu tinha operações financeiras com essa empresa, entendeu? Profissionais, e eu recebi esse dinheiro de boa fé, entendeu? E a empresa também, me parece que ela verificou que tinha cometido esse erro 20 dias após, entendeu? E aí, onde é que está o crime disso do destinatário? Então deve-se procurar as esferas civil, judicial, para discutir esse assunto. Perfeito. Vamos lá, vamos pular que tem muita coisa para a gente discutir aqui. Já vamos para outra área, vamos para a área do relacionamento com as empresas aéreas, né? Sim. A gente, desde que o mundo é mundo, a gente tem problemas com atraso de voo, com mudança de rota, né? Com o voo que foi cancelado e que eu mesmo já presenciei aqui em Marabá, um voo que eu também iria decolar, só que a minha rota seria Marabá-Brasília, né? Então não foi tão prejudicado, no dia seguinte eu consegui embarcar. Porém, nesse mesmo voo tinha gente que ia, era a primeira escala de um voo para os Estados Unidos para ir para a Disney, com a família inteira, né? Com uma companhia aérea diferente, por exemplo. Com companhias aéreas diferentes. Isso. Levando 10 pessoas, com um hotel pago antecipado, ou seja, é inimaginável o que seria o prejuízo dessa família que eu vi nesse dia. Sim, verdade. Nós estamos no campo da responsabilidade civil, né? Existe, quando a pessoa faz uma viagem, existem vários tipos de viagem, né? Há turismo, há negócios, né? De saúde, né? Imagina só a pessoa que tem um horário marcado, um advogado que tem uma audiência com horário marcado em Brasília. Perfeito. O voo dele está marcado para 6 horas da manhã, audiência à tarde, e o voo não sai. Como ele vai se justificar uma audiência presencial, né, Patrick? Então, são direitos do campo da responsabilidade civil e existem normas, entendeu? Que regulamentam esses atrasos, inclusive também a questão de extravio de malas, entendeu? Com relação aos atrasos, Patrick, eu vou antecipar um pouquinho, depende muito do atraso. Atraso superior a uma hora. A empresa, ela é obrigada a fornecer Wi-Fi para os clientes, né? Porque muita da gente, às vezes, a pessoa está com um pacote de dados esgotado, né? Ela precisa se comunicar, falar que o voo dela atrasou, porque muitas das vezes, no destino final, tem alguém esperando ela ou tem um compromisso, né? Atraso superior a 2 horas, a empresa tem que liberar voucher de alimentação ou vale alimentação para a pessoa além do Wi-Fi. E superior a 4 horas, a empresa tem que fornecer estadia, alimentação e traslado entre o hotel e o aeroporto. Perfeito. Ou, se for o caso, alocar ela um voo de uma companhia diferente, entendeu? Mediante vaga também, né? Porque antigamente, né? A gente ainda lembra ainda, só que a geração mais recente não conhecia isso ainda, né? A gente lembra que antigamente existia a figura do endosso. Então, quando a companhia aérea não conseguia te embarcar, ela automaticamente comprava uma passagem para você na concorrente dela, que era a figura do endosso, né? Depois fizeram alguma mudança na lei, na legislação, que fez sumir o endosso, eu achava importantíssimo, né? Primeiro, porque eu entendo que, na medida que ela ia ter que, provavelmente, até gastar mais do que eu paguei para ela, como passagem, para me colocar num voo de uma companhia concorrente, a própria empresa aérea me respeitava mais. Ela evitava atrasos ou cancelar o meu voo. Na medida que acabou a figura do endosso, eu sinto que elas ficaram num ambiente mais confortável. Essa possibilidade ainda existe, está numa resolução da ANAC, inclusive, mas somente em atrasos de voo superiores a 4 horas. Mas isso aí prejudica muito em cidades onde tem uma malha aérea mais reduzida, como a Marabá. Aí, realmente, esse é um direito que acaba prejudicando o consumidor, né? Porque, muitas vezes, ele não consegue valer dessa transferência de empresa aérea. Doutor, e mala? Às vezes somem com mala, às vezes aí... Eu quero até citar aqui o nosso amigo Júnior, né? O Guetta, médico aqui de Marabá, que tornou público e colocou nas redes sociais dele, retornando a viagem à Europa, e chegou em casa, né? Foi abrir a mala para tirar o presente que ele trouxe para a filha, com todo carinho, e descobriu que o presente tinha sumido. Ou seja, a roupa estava lá, estava quase tudo dele, mas eles foram cirúrgicos em conseguir abrir a mala dele, tirar dois itens caros, uns óculos, se eu não me engano, e mais esse presente da filha, e fecharam a mala, chegou aqui íntegra, aparentemente íntegra, mas esses objetos sumiram de dentro da mala dele. É, esse assunto de extravio de mala, subtração de objetos, é um assunto bastante polêmico, né? Realmente, imagina, no caso desse médico, que ele escolheu um presente, muitas das vezes foi escolhido pela filha dele, com todo o cuidado, e o que é pior, né? Ele só percebeu na casa dele, aí o consumidor fica, como eu vou provar que foi subtraído isso da minha mala? Por isso é importante, consumidor, nós termos guardado as notas fiscais dos nossos bens de consumo por algum tempo, né? Por exemplo, a sua mala vai extraviar, como você vai quantificar o prejuízo dos bens que estavam lá? Existem bens, um terno pode custar mil reais ou pode custar trinta mil reais, né? Cada um tem o seu padrão de vida, como que você pode provar que tinha aqueles bens? O cupom fiscal, ele já é um dos meios de comprovar o que você tinha no interior da sua mala. Certo, quando você fala nota fiscal, nós estamos imaginando alguém que foi roubado um item, né? O item ou... E o sumiço mesmo da mala? O sumiço da mala, pois é. Tem uma resolução da ANAC que diz que nos voos nacionais, a companhia aérea, ela tem até sete dias para restituir a mala para o cliente. Não seria de imediato aquela restituição que você vai para a esteira, pega lá, entendeu? E no voo internacional seria de 21 dias. Entretanto, os tribunais de justiça brasileiros, eles entendem que atrasos superiores a 48 horas, outros a 72 horas, já gera o direito à indenização por dano moral. Imagina só, Patrick, você vai para uma festa de casamento de um amigo seu, você vai ser padrinho, você leva já o seu terno na mala, chega lá em Brasília, você vai desembarcar, cadê sua mala extraviada? E o casamento é à noite? Imagina, e aí? A confusão é grande. A confusão é grande e está caracterizado, sim, o dano moral nisso daí. Perfeito. Gente, ainda tinha uma lista enorme aqui de perguntas para fazer para o doutor Ulisses Veiga. Eu quero destacar, vou até pedir para o Salatinho colocar aqui nos caracteres, o endereço das redes sociais do doutor Ulisses, esse tipo de dica que ele está dando aqui no programa, ele dá lá nas redes sociais dele direto, então está aberto lá, sigam, né? Então vou colocar aqui, em contrapartida, o agradecimento dele estar aqui conosco dividindo essas informações com vocês, a gente vai colocar aqui o endereço dele nas redes sociais para vocês também seguirem, e lá ele dá esse tipo de dica o tempo todo aí de direito, né? Direito do consumidor, direito público, todas essas situações aí. Doutor Ulisses, quero lhe agradecer, lhe parabenizar pela sua atitude cidadã, né? De, por meio das redes sociais, vir dando esse tipo de dica, lhe parabenizar pelo seu trabalho como um excelente advogado aqui da nossa cidade, e lhe agradecer pelo carinho de aceitar o nosso convite estar aqui hoje. O agradecimento é todo meu, Patrick, de estar aqui num programa muito descontraído. Sim, realmente tem um viés social muito grande, com a variedade de temas que você disponibiliza para a nossa sociedade, e essa é a intenção também lá do nosso canal, é de levar conhecimento à nossa população, a nossa população muitas das vezes desconhecedoras dos seus direitos, não sabe aonde recorrer, muitas das vezes nos buscadores da internet, tem informações de tudo, enquanto não dá para saber o que é notícia verdadeira, o que não seria notícia verdadeira. Então, a gente, é um dever nosso, né, enquanto profissionais liberais, de trazer um pouquinho, fazer esse trabalho social, né, de estar informando os direitos da nossa população. Que bom, que bom ouvir isso, não esperaria menos de você. Quero mandar um abraço também para os teus pais, com certeza estão nos assistindo. Um abraço para a Viviane Veiga, tua irmã, minha querida amiga, com certeza estão nos assistindo também. A Viviane, que esteve aqui outro dia, nos bastidores, acompanhando a doutora Lorena Grise, que é prima de vocês, né. Um abraço para o meu sogro também. Vai, manda, pode mandar um abraço. O Stanislaw, a dona Zelina. Professor Stanislaw Alves Servilha e a dona Zelina. A professora Zelina, para os meus cunhados e defensores, a Aline e o doutor Erikson. Isso, um abraço para o doutor Aline e o doutor Erikson, que é justamente, em nome deles, né, que é parabenizar os defensores públicos que a gente estava citando aqui. Eles são dois grandes exemplos aí, doutor Alisson também, não perde um programa nosso. E o nosso presidente local da UAB, doutor Rodrigo, que está com uma grande programação para esse mês de agosto, que é o mês do advogado. Logo em seguida, em setembro, nós teremos a Corrida do Advogado. É uma Corrida, inclusive, aberta à sociedade e eu convoco a todos a estarem participando desse grande evento. Estaremos cobrindo também. Doutor Ulisses, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado ao seu sócio aqui, o doutor Carlos. E abraço a você que nos acompanhou nessa manhã de domingo. Um ótimo domingo a todos. E até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.